Quer comprar o FM19 e não sabe como? O jogo não está vendendo no Brasil, mas você pode comprar sem medo na Marton Shop. Lódia que vende há 16 anos no mercado livre, produto 100% original. É simples, ele te adiciona na Steam e te manda com um presente, aí é só ir pro abraço. Ele é parceiro do Muma, pessoal, eu garanto, o link está na descrição. E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza, então... Bom, gente, eu sou o Muma e este aqui é mais um episódio do Manager Muma aqui no nosso querido Futebol Manager. A gente volta aí pra 2018 pra poder cobrir aqui mais um episódio do Confronto dos Inscritos. A nossa série aqui, onde vocês aí se imaginam como jogadores de futebol, segundo orientações que eu passei pra vocês na época. E eu coloco vocês dentro do mundo do futebol, né? Dentro do mundo do futebol, crio vocês pelo editor do Futebol Manager e a gente acompanha a carreira de vocês, a gente vai acompanhando pra ver até onde, né, vocês chegam, o que acontece, como que segue as carreiras e tudo mais. E a gente tá nesse episódio agora, se não me engano, é o 15º episódio. A gente entra numa situação agora de início do fim, posso dizer assim, né? Pessoal, tem muita gente perguntando quando é que vai ter o próximo, quando é que vai ter o próximo. Pessoal, já adianto pra vocês que é assim que acabar isso aqui. E a gente entra meio que no início da parte final, onde os jogadores da parte ofensiva começam a ter uma queda, né, de atributos, principalmente os atributos físicos. Os jogadores de defesa ainda evoluem um pouco, pelo menos por mais uns 3 anos, eu acho. Então, as carreiras começam a ficar, sair um pouco, né, começam a ganhar um novo patamar, né? Elas começam a sair dos grandes times e começam aí para os times de impacto médio ou pequeno no mundo do futebol. E muitos de vocês aí acabam tomando outros rumos, né, outros caminhos na carreira de vocês. Já podem observar aí que já teve bastante mudança, né, bastante time novo aí. Aliás, eu abri essa tela aqui pela primeira vez. Estou acompanhando também, junto com vocês, as novidades. Eu vejo aí algumas equipes espontando com bastante inscritos, como eu tive lá o Overhampton. Tá. Enquanto isso, eu estava fazendo barulho aqui do meu telefone. Esqueci de botar no Vibra Call. Mas o que acontece, como eu estava dizendo para vocês, realmente é essa mudança aí nos times. Vamos acompanhar, então. Para quem não sabe, a gente primeiro acompanha esse vídeo geral. A gente acompanha as tabelas, as principais competições. Tem Copa América. Tem, eu acho que tem alguma competição na Ásia, talvez. Vamos, então, lembrando que os jogadores que estão sem clube, né? Temos 3 jogadores sem clube. No último episódio eram 2, né? Agora aumentou para 3. A gente depois cobre as informações dos jogadores no vídeo em detalhes. Que isso é depois. Temos Tommy Black, Victor C2 e Nilsson Antunes. Deixa eu só ajeitar aqui a câmera, o microfone. Nilsson Antunes estão, são os 3 que estão fora de clube. Agora, começando a acompanhar, a gente acompanha o Arsenal, que tem o Kai Wanchuk, a novidade, junto com o Arthur Nitz. O Arsenal, vamos ver como é que eles foram aí na última temporada. O time ficou em sexto, foi para a Liga Europa. Arthur Nitz é o capitão da equipe comandada pelo Vadim Ievssef. Depois temos o Barcelona, né? Um dos times mais fortes ainda. Eu acho que ainda é um time primoroso na nossa série. Vamos ver como é que foi o Barça. Se conseguiu conquistar, não conseguiu o tricampeonato espanhol. Foi vice-campeão, foi para a Liga dos Campeões. Galhardo é o treinador do Calópolis, o capitão. E o principal jogador, e o Caemelo é o vice-capitão dessa equipe aí do Barça. Aqui é praticamente carregado aí pelos inscritos, né? Tem o setor ofensivo todo aí formado pelos inscritos aqui do canal. Nós temos Dan Ferreira, Caemelo do Calópolis e Leonardo Rodrigues. Temos depois o Bottium, com o Início Santos aí jogando no Bottium. Vamos dar uma olhada também na equipe do Bottium, que caiu, né? Foi para a segunda divisão do Campeonato Alemão. Vamos ver como é que vai ser a situação da equipe na próxima temporada. Adriano Oliveira, que saiu do Brasil, foi para o Bromby da Dinamarca. O Bromby que não tem a Liga carregada. Então, vou ter que manualmente colocar a Liga. Eu aproveito e faço isso aqui rapidamente, gente. Eu só vou até... Eu aproveito até para mostrar para vocês um pouco, né? Adicionar a Liga aqui na Europa. A gente adiciona a Liga... Aliás, já tem a Super Liga da Dinamarca, né? Mas por que ela não entrou, então? Ah, tá. Tá pendendo. Já coloquei aqui para entrar. Vai entrar a partir da próxima temporada. Então, já era... Já vai entrar a partir da próxima temporada. Então, tá aí o Bottium, o Bromby da Dinamarca, entra na próxima temporada. Depois, nós temos o Light Denver, que está na equipe do Burnley. Vamos ver como é que foi o Burnley. Burnley estava na primeira divisão, já nem lembro mais aqui. Que está assim, ficou em décimo quarto, melhorando suas campanhas. Olha só quem é o treinador do Bromby. É o Lionel Messi. Exatamente. O São Messi resolveu ser treinador e foi para o Burnley. Perdão, e o Burnley aí em quarto no campeonato. No campeonato inglês. E o Light Denver tendo a oportunidade de ser treinado pelo Lionel Messi. Depois temos o Chelsea. Calvi Robb, Kaique Flemus, Luiz Gustavo, Matheus Delmiro e Fernando Carioca. Um time recheado de brasileiros. Vamos ver como é que está. Olha como é que foi a equipe do Chelsea. O time ficou em quarto no campeonato inglês. Fernando Carioca é o principal jogador da equipe, comandado pelo Marcos Guizdol. O time do Chelsea aí também tentando se reabilitar. Depois temos o Bredaliarte, goleirão do Clube Brugge. Se não me engano, já tem um tempo aí que ele é goleiro do time. Tricampeão, atual tricampeão belga. E o Bredaliarte está jogando lá. Depois temos o Everton Rafael jogando no Corinthians. Foi para o Timão. O Corinthians no ano passado foi vice-campeão. Aliás, por dois anos seguidos o time é vice-campeão brasileiro. O time aí do Everton Rafael. Depois temos o João Vítor, goleirão no Crystal Palace da Inglaterra. Mais um jogador que joga no Crystal Palace, que foi o campeão da segunda divisão. Então, sobe aí o time, o atual campeão da Championship da segunda divisão inglesa. João Vítor está lá jogando com a equipe do Crystal Palace. Borussia Dortmund tem o Maria Eduarda, o Lucas Matheus Santana e o Vítor Cocado. Há jogadores já há bastante tempo, acho, na equipe. O time tinha tido uma queda e agora ficou em sétimo. Foi para a Liga Europa. O Vítor Cocado é o vice-capitão da equipe treinada pelo Albin Ekdahl. Se não me engano, é um lateral sueco o Ekdahl, se não estou enganado. E depois temos o Everton, do Lucas Amorim. O Everton da Inglaterra teve a sua pior colocação em muito tempo. O time ficou em décimo sétimo e escapou do rebaixamento por um tris. Lucas Amorim é o principal jogador dessa equipe, comandada pelo Kerry Zavagnin, treinador norte-americano. Depois temos o estadunidense, como se fala hoje. Depois temos o Bayern de Munique, com os dois portugueses, o Borges Santos e o Meirelles e o Matheus Oliveira. O time do Bayern volta a conquistar o título mais uma vez, título alemão. O Meirelles é o capitão da equipe treinada pelo Jorge Sampaoli. Benjamin Pires está no Flamengo aí já tem um tempinho. O Flamengo deu uma melhorada com o seu treinador, o Diego. O time ficou em terceiro, está na Libertadores da América também na temporada. O Diego também está buscando o título aí como treinador do Flamengo. A Isabela Duarte também faz na sua carreira aí no Ebay e China Fortune. Ela tinha sido campeã. Nessa temporada ela ficou em terceiro no campeonato. Ela é a vice-capitã da equipe treinada pelo Zou Kimmin, a Isabela Duarte. Grande craque aí do Ebay e China Fortune. Na Inter de Milão nós temos a Rita Rodrigues e o Bernardo Lima. Na Itália, né? E a Inter de Milão pelo segundo ano foi vice-campeã. O Bernardo Lima é o vice-capitão da equipe treinada pelo José Luiz Outra. Vocês veem que muitos de vocês já são capitães, né? O vice-capitães da equipe por conta da idade mesmo. Vocês começam a assumir esse papel de liderança. Miguel Márcio, goleirão da Juve, da velha senhora. Pelo quarto ano seguido é terceiro lugar. Ele é o vice-capitão da equipe treinada pelo Heiko Buster. Depois temos o Liverpool, né? Que era o time com o maior número de inscritos. Ela só caiu para apenas cinco. Charles White, Luan Rodrigues, Eduardo Lima, Camilo Júnior e Gabriel Ribeiro apenas permanecem na equipe. E a equipe deu uma melhorada. Ficou em terceiro no campeonato inglês. Diego Simeone é o capitão. Gabriel Ribeiro é o principal jogador. E o time reagiu. Depois temos o Manchester City, né? Vamos agora para os dois times de Manchester. Começando com o City. Tem o Pedro Henrique, Gabriel Oliveira, Otávio, Luiz Arce e Pikachu. Voltando aí agora, né? Para um time maior. E o Luiz Júnior. Vamos ver como é que foi o City. O City foi bicampeão aí em inglês. Antônio Conte é o treinador. E o Luiz Júnior é o principal jogador desta equipe do atual campeão da Inglaterra. Depois temos o United com seis inscritos. Era só o United. Um dos times com o maior número de inscritos. Daley Vaz, Christian Collor, Wendell Oliveira, Kaique Ferreira, Toninho Botinado e William Estevam. E os diabos vermelhos foram justamente os vice-campeões. Perdendo aí para o City. Jürgen Klopp é o capitão. O Christian Collor é o vice... É o treinador, né? O Klopp. O Christian Collor é o vice-capitão. E Wendell Oliveira é o principal jogador da equipe vermelha do norte da Inglaterra. O Milan tem dois jogadores. Tem o Darcy Júnior e o Manager Muma. Olha só que interessante aí. Os dois laterais, né? Um de cada lado. E o Milan é o atual tricampeão italiano. Olha só que legal, né? O time aí que a gente faz na nossa série em lives aqui no canal. Sempre nas terças-feiras. O Milan aí que inclusive está acabando. Acho que o próximo episódio... Ah, esqueci de fazer um episódio. Chamando vocês, convocando vocês para escolher o time novo. Tudo bem. De qualquer maneira, o último episódio do Milan deve ir na semana que vem. E aí que a gente começa uma nova série com um novo time. Vocês terão escolhido essa equipe com certeza. Monaco, que temos Cauê Salles, João Pedro e Thiago Cardoso. Os três aí jogando na equipe francesa. E o time foi vice-campeão. Depois disso do campeão, né? Conseguiu destronar o Paris Saint-Germain. Voltou a ser vice-campeão. Leonardo Jardim é o treinador. Cauê Salles, o capitão. E o vice-capitão, o João Pedro. Os inscritos comandando aí o Monaco. E na França, ainda temos o Bruno Beltrão. Foi para o Nantes. Saiu, né? Do Bayern de Munique. E foi para o Nantes. O Nantes ficou em 12º no campeonato francês dessa temporada. Depois temos o Napoli com o Gabriel Satter-Solte e Felipe Gabriel. Dois jogadores que já estão há muito tempo aqui jogando juntos, né? Na equipe do Napoli. O time ficou em 6º no campeonato italiano. Gabriel Satter-Solte é o capitão. E o principal jogador da equipe treinada pelo Yuri Wirtz. Ucraniano. O jogador da Liga Norte-Americana. Era só Henrique Kovski Leite. Foi para o New York City. Jogar aí na equipe de Nova York. Foi jogar na Big Apple, né? Como é chamada a cidade. Aí que tem a estátua da liberdade. O time ficou em 8º no campeonato. No campeonato dos Estados Unidos. Henrique Kovski Leite é o principal jogador da equipe treinada pelo Cirilo Salcedo. Depois temos o time que agora acho que é o que mais tem inscritos, né? Tem 3, 6, 7. O Paris Saint-Germain. José Zarruda, Max Fernandes, Guilherme Pereira, Riz Isabel, Kiko Almeida, Enzo Lima e Arle Anjos. Formando aí o forte time do Paris Saint-Germain. Voltou a ser campeão francês. Gio Van Bromkhorst, o antigo lateral esquerdo holandês do Barcelona, também é o treinador. O capitão é o Yael Anjos. O vice-capitão é o Graham Pereira. E o Yael Anjos também é o principal jogador desta forte equipe do Paris. Depois temos RB Leipzig com Thales Ryan e Matheus Nantes. A equipe aí da Alemanha ficou em 3º esse ano. Matheus Nantes é o vice-capitão da equipe, treinado pelo antigo matador Hernán Crespo, agora treinador da equipe do Leipzig. Depois temos Real Madrid. Real Madrid aqui que contava já com os dois, né? Gustavo Silva e Vasco Casemiro. Agora tem o Luiz Henrique para ajudar aí na força da equipe espanhola que venceu o campeonato, né? Ele se tornou, aí evitou o 3º campeonato do Barcelona. Roger Machado, só o treinador brasileiro aí, né? Acho que se não me engano hoje em dia ele treina no Bahia, se não sou enganado. Pode ser que seja enganado. Ele é o treinador. O vice-capitão é o Vasco Casemiro. Depois temos o Shakhtar Donetsk e Gonçalo Souza. Também já está um tempinho lá no Shakhtar Donetsk. Depois de ser 6 vezes campeão, foi vice-campeão esse ano. Foi vice-campeão? Exatamente, foi vice-campeão do campeonato ucraniano. Uma coisa rara aí. E o Gonçalo Souza está lá na equipe. Flávio Ambrito, o único jogador que só jogou em um único clube ainda na nossa série, se não estou enganado, conquista o bicampeonato português. Ele é o vice-capitão da equipe treinada pelo Wilton Bezerra, o brasileiro aí, treinando a equipe do Sporting. E o Flávio segue firme. Não trocou de time, hein? Que coisa raríssima de se acontecer. Acho que vai ser a primeira vez se ele conseguir até o final. Está acabando a série. Será que ele vai conseguir até o final? Mas é a primeira vez na história que a gente vai ter alguém que jogou só, nem emprestado, jogou só por esse time mesmo. É algo raríssimo, nunca vi acontecer. Ele está sendo o novo Marcos aí, o novo Rogério Ceni. Nesse mundo aí moderno de jogadores trocando de time. Ainda mais nesse jogo, né? Que o pessoal troca de time, que nem troca de camisa. É raríssimo, realmente, o Flávio está fazendo. Thiago Mestre, Tlano Stuttgart da Alemanha. Olha só que melhorada que deu, Stuttgart. Vai para a Liga Europa na próxima temporada. E com o Thiago Mestre, ajudando o time. E aí, mais um jogador que está jogando na Liga Norte-Americana, mas jogando por um time canadense. O Gustavo Araújo é jogador do Toronto. O Toronto virou em 15º no Campeonato da MLS, né? Da Liga Norte-Americana, né? Da Liga dos Estados Unidos de Futebol, que também envolve equipes canadenses. Isso é normal nos esportes americanos ter equipes do Canadá disputando o Campeonato dos Estados Unidos. Do Tottenham, temos Caio César, Robert Santos, que está sempre jogando na equipe do Tottenham, mas está insatisfeito, interessante. E o Rodriguinho, que é novidade no time. O time ficou em 5º, vai para a Liga Europa. O Robert é o capitão da equipe, comandado pelo Guilherme Amor. Ex-meio campista espanhol. Depois temos Kaique Diogo, que só saiu do Barcelona e foi para o Toulouse, da França. O time ficou em 4º, olha só a campanha do Toulouse, sensacional. Vai para a Liga dos Campeões, acho que foi por isso que eles contrataram o Kaique Diogo aí, para ser o reforço do time na competição europeia. O Ash Brown. Depois temos Everson Lopes e o Gabriel Collor, os dois ingerianos jogando juntos. O Ash Brown. E o Ash Brown, mas Albion, WB Out, ficou em 12º no Campeonato Inglês. No Wolfsburg, o Claudemir Manuel segue firme. O Wolfsburg ficou em 9º aí, nessa última temporada. E por fim, dos clubes, temos o Overhampton, que tem 4 jogadores. Olha só que coisa, hein? Rony Von, Everton Luna, Theo de Paulo e Ima Ferreira. Aproveito até para falar da nossa série que tem aqui no canal, né? Para você que não sabe, a gente também tem a série Modo Carreira com Overhampton Anders, que com todos esses inscritos vai disputar a 2ª divisão. Porque o time ficou em penúltimo no Campeonato Inglês e caiu. Foi para a 2ª divisão nessa temporada. Vamos ver o que os inscritos, vamos ver se os inscritos conseguem fazer o time voltar à elite. Agora aqui vamos analisar na tabela aqui de informações. Começando com o jogador mais valioso, atualmente Fernando Carioca. Por 1 milhãozinho, vence aí o Luiz Henrique. Eu falo 1 milhãozinho porque a gente sabe que 1 milhão de reais é muito dinheiro. Mas aqui, considerando que o cara vale 305 milhões e o outro vale 304. 1 milhãozinho realmente é 0, não sei quanto aí por cento. 0,00 é alguma coisa. Acho que é 0,003. Acho que é isso aí, do valor total. Então, a diferença é minúscula aí, do Fernando Carioca para o Luiz Henrique. Vou passando na lista aqui de todos os jogadores. São os dois únicos que ainda permanecem lá no clube dos 300 milhões. Jogadores avaliados acima de 300 milhões. Lembrando que se você quiser ver o seu jogador, alguma informação, onde é que ele se encontra, é só você pausar o vídeo. E aí você vê com calma, com tranquilidade, as informações aí do seu jogador. Vamos lá, então, voltar para o início aqui. Vamos ver quem tem o maior salário ainda da série. Caê Melo continua sendo o único aí, com um salário acima de 7 milhões de reais por mês. Um salário altíssimo. Luiz Júnior, o Luiz Júnior e o Leonardo Rodrigues permanecem no clube dos 6 milhões. E aí tem uma galera no clube dos 5 milhões, né? Eu acho que muito provavelmente, sendo o último grande contrato que vocês devem aí assinar, contratos altíssimos, né? Deve estar no momento todo, no período final do contrato. Porque eu acho que muitos contratos terminariam nessa temporada, né? Aí você vê o pessoal com um contrato um pouquinho mais modesto aqui, mas ainda são grandes contratos. E eu acho que a tendência é vocês começarem a mudar de time aí e o contrato acabar caindo, né? Até mesmo para uma renovação para o contrato que não agrade, você também acaba trocando de time. Soma de atributos, né? Soma de atributos, lembrando que o máximo é 200. Fernando Carioca com 199, a soma de todos os seus atributos que você tem aí no jogo. É, realmente, Fernando Carioca que bateu 200, né? Conseguiu alcançar os 200. Agora está com 6,99, mas já tem um tempo que isso permanece com 6,99. Wendel, Oliveira, Kiyar e Anjos, Matheus Almeiro. Olha só quanta gente ainda no clube dos 190. Mesmo com 31 anos, muitos jogadores já estão aqui ainda nessa posição. Matheus Almeiro, defensor mais bem pago do planeta. Está aqui em cima e na lista. E aí, né? Você vê todo mundo aí. Lembrando sempre que você está com 150, você pode se considerar um jogador de seleção. Aí lá pelos 190, 190 e pouco, 190 até 190, 195. Você entra meio que no nível lá do Messi, do Messi e o Xenonaldo fica talvez um pouquinho abaixo dos 190. Enfim, está aí a lista dos jogadores mais bem avaliados. Aqui, a reputação, né? Como é que você se encontra? Posso dizer que é mais ou menos em milhões com a sua projeção de inscritos aí no Instagram. Se tivesse 9 milhões e meio de seguidores, sei lá, é que o Luiz Henrique, quem lidera, tem a maior reputação, quer ajudar a vender camisa, ganha destaque, faz comercial, aquela história toda que vocês sabem que é um jogador com muito destaque no mundo do futebol. O cara vira a capa de jogo, aquela história toda sabe que aparece na capa do FIFA, na capa do PES e ganha destaque. Aqui estou passando a reputação também de todos vocês aí, para vocês acompanharem aqui na lista. Agora, estatísticas. Quem jogou o maior número de jogos oficiais na carreira, quem lidera é o Robert Santos com folga. 65 jogos a mais oficiais, o que dá praticamente uma temporada inteira a mais de jogos oficiais que o segundo colocado, que é o Luiz Júnior. Impressionante. O cara chegar a 600 e... Isso porque não está contando o quê? Jogos pela equipe B, jogos pela equipe de juniores, jogos de pré-temporada, só jogos que valem pontos, jogos de competição. São muitos jogos, uma experiência altíssima. E o Robert acabou adquirindo na carreira dele, o que coloca ele num patamar altíssimo. E os gols? Quem é o artilheiro do confronto? Meirelles chegando quase a 300 gols na carreira. É ele quem lidera aqui. Com uma folga agora, né? Ele conseguiu abrir uma folga para o Fernando Carioca. É impressionante aí. E a gente não pode nem considerar tanto a média, porque realmente o Meirelles destruindo mesmo o número de gols em quantidade de tentos marcados. Até mesmo porque ele joga lá no Bayern de Munique e acaba tendo realmente... E tem um companheiro, o companheiro dele era o atual melhor jogador do mundo. Um Rijin argentino lá. Só não fizeram gol os goleiros, né? Na nossa série. Todo mundo fez gol, pelo menos algum gol na carreira. E só não fez gol os nossos goleiros. Mas o Meirelles, com ajuda também lá do melhor do mundo, acaba fazendo muito gol, que até ajuda a eleger o cara com o melhor do mundo, porque ele acaba dando muitas assistências. E a assistência conta muito para esse prêmio. Jogos pela seleção. Os dois jogadores com maior número de jogos. Temos Bernardo Lima com o Egito e Claudemir Manuel com a seleção dos Estados Unidos. São 138 jogos pela seleção. Não sei se um dos dois ainda joga pela seleção, mas se jogar, vão quebrando recordes. Aí, espetacular, né? É um espetáculo, realmente. A quantidade de jogos que o pessoal conseguiu atingir jogando pela seleção do seu país. Isso é algo sensacional. Você pode ver que muitos são raríssimos, acho que são raríssimos casos de jogadores que não conseguiram jogar pela seleção, né? Dos seus países. Temos mais brasileiros, temos o Gonçalo Sousa e Portugal, mas muitos jogadores brasileiros, até porque o Brasil é muito difícil mesmo. Muita gente jogando no jogo sempre é muito difícil. O Vitor Zidoy não foi para a seleção. Nem o Thiago Mestre, o Nisse Santos, nem o Gonçalo Sousa, que eu já falei. Além do Everton Runa, do Quindalem Vaz, o Savaraújo, o Roninvon e do Adriano Oliveira, que não tiveram oportunidade. Infelizmente, até o momento, né? Pode ser que venha a aparecer, mas acho mais difícil agora de jogar pela seleção do seu país. E gols pela seleção, o Vitor Cocado, acho que ele já se aposentou na seleção japonesa, 73 gols. Acho que ele vai ficar com esse recorde aí de artilheiro. O Caimelo ainda persegue, tem 11 gols atrás, pode até alcançar, né? Mas não sei nem se o Caimelo ainda joga pela seleção. A gente vai saber isso tudo no episódio em detalhes. O Caimelo pode talvez superar ainda. tem que fazer 12 gols ainda, né? Mas já está chegando o tempo, já começa a bater na porta, né? Já começa a ficar cada vez mais difícil de fazer gols pela sua equipe nacional. Depois a gente tem acompanhado agora a tabela, pessoal. A gente vai para os campeonatos. Vamos acompanhar os... Teve Copa América, que eu sei, né? Porque ano posterior a Copa do Mundo, então a gente vai acompanhar a Copa América, fazer aquela análise e outras competições que têm acontecido. Depois a gente vai para as seleções, para os campeonatos de clubes. Depois nós vamos para os principais prêmios e a gente encerra, claro, com o prêmio da FIFA, né? Vendo quem for eleito o melhor jogador do mundo. Lembrando que a gente não tem ainda nenhum jogador eleito o melhor do mundo. Será que a gente vai falar a primeira vez na nossa história, na terceira temporada, a gente vai passar pela temporada inteira sem ter uma pessoa ganhando o melhor do mundo? Vamos lá, então. Vamos começar com as campanhas de seleções. Copa América agora. Vamos lá.